E aí, família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, bem-vindos, amigos, torcedores de outros clubes, bem-vindos. Vocês gostaram do caractere aqui, se inscreva no canal, combinando com a cor da camisa? Minha mulher vai falar pra mim, você vai ficando velho, vai ficando besta, umas coisas bestas, achei interessante. Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar aí das novidades que eu queria saber a opinião de vocês sobre problemas na zaga do São Paulo, com a contusão do Miranda, Luizão, não só pro resto da temporada, como também pra temporada do ano que vem. Quero saber muito a sua opinião aí sobre os zagueiros que a gente tem no São Paulo. Tem também a história de uma promoção furada, que eu acho que não deu certo, vou explicar pra vocês, um pedido de desculpas, e também quero comentar sobre o vídeo da manhã, o vídeo do meio-dia, que a gente falou aí sobre dois assuntos aí que eu vou falar daqui a pouco, e eu vou falar da opinião de vocês, que... Bom, a gente vai falar já já sobre isso, tá bom? Bom, antes, deixa eu só deixar um recadinho pra você da Smash, eu volto já já, confere aí, olha como eu tô bonito nessa imagem. Fala meus amigos, o recadinho de hoje é da Smash, a casa de apostas que você tem o Ronaldinho Gaúcho, o Bruxo, como parceiro oficial. Você pode apostar na Smash em qualquer esporte que você quiser. O nosso lance aqui é futebol, você tá ligado que a gente gosta de apostar em futebol, mas se você quiser você pode apostar em basquete, você pode apostar em vôlei, você pode apostar até em ciclismo, você pode apostar na Smash. Pra fazer isso é muito simples, é tudo muito rápido. Você vai usar a câmera do seu celular, no QR Code que tá aparecendo na tela, ou senão você vai clicar no primeiro comentário fixado, já vai abrir a página da Smash, você faz seu cadastro, preste seus dados e já começa a apostar no que você quiser, tá bom? Fazendo isso, só fazendo o seu cadastro, você já tem 50% de bônus no seu primeiro depósito. Então, não perca tempo, meu amigo, já comece, minha amiga também, já comece a apostar, já comece a se divertir e ganhar uma graninha com a Smash, que nessa época é tão importante. Forte abraço! Bom, pessoal, bonita também é exagero, né? Tá no primeiro comentário fixado aqui, tá bom? Você clica lá, você diverte com a Smash. Antes da gente falar de futebol, deixa eu falar do basquete rapidinho. Então, depois que perdeu o Campeonato Paulista, o São Paulo jogou pelo NBB e venceu. Meu, só um parênteses, se vocês acham que eu corneto o time de futebol, eu sigo umas páginas de basquete do São Paulo, que eu gosto, eu gosto do basquete, eu gosto de hoje que começa a NBA, eu gosto pra caramba de basquete. Se você acha que eu corneto os jogadores de futebol do São Paulo, você tem que ver as páginas que eu sigo no Instagram, como cornetaram a atuação do São Paulo na final do Campeonato Paulista. Mas aí, jogou fora de casa contra o Rio Claro na estreia do NBB, venceu por 92. 88 e 71, foi um jogo relativamente fácil. E agora o time volta a dividir as atenções com o NBB e com a Liga Sul-Americana. O São Paulo estreia na Liga Sul-Americana sexta-feira contra a Unifacisa, nove da noite lá na Arena Unifacisa. E depois volta a jogar pelo NBB só na quinta-feira que vem, recebe o Pato Basquete nove da noite no Morumbi. Vou passando pra vocês as informações. Saiu, inclusive, a camisa nova do basquete. Eu vou mostrar no vídeo de meio-dia amanhã. Eu gosto, comprei a minha. Mandei colocar meu nome, número zero, pra ficar diferente. Mas eu mostro pra vocês. Tem lá na São Paulo Mania, tá bom? Olha só, gente. No vídeo da manhã, eu falei sobre a contusão do Miranda, sobre a renovação de contrato do Luizão, que eu vou dar mais detalhes hoje. E também falei sobre a história do Felipe Alves, que reclamou, um chororô do mimadão. E eu vi nos comentários do vídeo, muita gente concordou comigo, não só que o Felipe Alves chegou agora, não ganhou absolutamente nada e tem que baixar a bola e conquistar títulos pelo São Paulo. Primeiro conquistar até a confiança da torcida. Boa parte da torcida não confia no Felipe Alves. E depois ele vai reclamar de imprensa, vai reclamar de cobrança. E falando em cobrança, eu nem falei com vocês, nem cheguei a comentar com vocês. O Ferraresi pediu desculpas nas redes sociais dele. Eu esqueci de falar isso pra vocês. Eu tinha até anotado pra falar e esqueci. Pediu desculpas pela expulsão. E aí os guerreirinhos falam lá, o Nestor, o que acontece, meu irmão? Pelo menos pediu desculpa e o que aconteceu, a expulsão dele não foi tão devastadora porque o São Paulo conseguiu empatar. Porque se ele tivesse perdido, eu acho que, sei lá, cara, eu fico pensando, se fosse num clube que eu gostaria, sei lá, que eu comandasse, os companheiros iam dar dura nele. Não lá, paparica, meu irmão guerreirinho, acontece. Iam dar dura nele porque ele quase comprometeu o resultado. E aí o Beraldo também tá suspenso, por isso que eu vou falar da zaga pro próximo jogo. E eu esqueci de comentar também, o Beraldo, ele fez a falta no Hendrick, né? Hendrick, chama o menino do Palmeiras, que é um menino que joga muito bem. É engraçado. Primeira vez que eu vi na vida, o cara faz um puxão pra trás e o jogador cai pra frente. É a primeira vez que eu vi isso. O Beraldo puxa a camisa do moleque e ele cai pra frente. É só as forças da gravidade ocultas que acontecem no Allianz Parque. E aí, muitos concordaram também sobre o Luizão, que o Luizão não quer ficar, quer ir pra Europa, a área pode ir, a gente quer jogador que quer ficar. Só que aí o Luizão, surgiram umas informações depois disso, o Luizão tem uma gratidão com o São Paulo. Ele tem 20 anos, tá lá, desde os 15. E ele queria, porque o São Paulo vacilou, agora vai acabar o contrato, ele já pode assinar pré-contrato, corre o risco dele sair de graça. Mas nenhuma surpresa. Isso acontece pra surpresa de zero pessoa. Só que o Luizão tem uma gratidão com o São Paulo, então ele não queria sair pro futebol inglês, que é o sonho dele jogar, tem proposta do West Ham, teria uma proposta, né? Ele não quer sair sem deixar uma compensação financeira pro São Paulo. Mas a renovação dele, todo mundo acha muito difícil. Não só a diretoria, como o próprio Rogério Senna, ele deve mesmo partir pra Europa. E aí, com isso tudo, o São Paulo vai ter dificuldades pra formar, vai ter que contratar zagueiro pro ano que vem. Porque, olha só, o Miranda com lesão no ligamento, existe um grande risco do Miranda no jogar mais no São Paulo. O Léo deve ir pro futebol francês, que já tinha um interesse do futebol francês nele. A diretoria pediu pra ele ficar até o final do ano, como se fosse o craque. Tem que ficar. Léo, nos ajude. Fique aí até o final do ano. Deve ser negociado na janela de transferência. E agora, o Luizão saindo. Então a gente perde três zagueiros. Aí fica com o Beraldo, que é moleque. Fica com o Arboleda e com o Diego Costa. Porque o Valsi, desculpa, infelizmente eu não considero mais o Valsi jogador de futebol. Eu gostaria muito de estar enganado. E uma das coisas que eu mais não quero ter razão é o Valsi. Mas então o São Paulo vai ter que contratar, né? Vai ter que contratar zagueiro. E eu acho ótimo, porque tem que contratar zagueiro mesmo. E aí, de preferência, eu gostaria muito que contratasse zagueiro que fosse zagueiro. Não que fosse construtor, que tivesse saída de bola. A prioridade deve ser zagueiro que marca, com perfil de liderança, né? Que sabe rápido, ou preciso, ou seguro. Era isso que eu gostaria. E vai ter o Ferraresi também, né? Que tem contrato no meio do ano que vem. E aí, falando em contratação, eu já estou me preparando psicologicamente para ter, não a contratação, mas a volta do lisieiro no ano que vem. Porque a promoção lá, o São Paulo teria que fazer uma promoção para o Internacional comprar, são 15 milhões. Então, o Inter pediu uma promoção. Aí, no final das contas, a promoção furada. O Inter não se manifesta, então a gente deve ter o lisieiro de volta com toda aquela vontade, com toda aquela disposição, com toda aquela vibração. Bom, isso não vai ter, mas o cavaquinho, com certeza, vai estar afinado, vai estar em dia. Então, eu já estou... Sabe o que eu fico pensando, sinceramente? Essa hora, não é a hora do Belmonte trabalhar, do Rui Costa trabalhar, do Muricy trabalhar, do Milton Cruz trabalhar. Por exemplo, vai lá negociar com os caras do Inter. Quem vocês têm aí para trocar? Fica o lisieiro, vocês mandam um jogador para nós. Ou a gente manda jogador para lá, vocês ficam com o lisieiro. Sabe, negocia, negocia. Não é assim, o Inter não quer, então devolve aí. A gente tem que ser obrigado a ficar com esse lisieiro aí. É por isso que eu falo. É trabalho, tem que trabalhar, tem que se mexer. Não é ficar buscando medalhão caro, não é ficar buscando jogador porque ele é São Paulino. Negocia. Você não tem moeda de troca ali? Negocia o menino da base. Fica com o lisieiro aí, você cede um jogador para nós. Não precisa dar uns 15 milhões, mas cede dois jogadores. Estuda o elenco do Inter. Trabalha, negocia. Esses caras não estão lá para isso? É só uma pergunta que eu faço. Esses caras do Departamento de Futebol de São Paulo, que estão todos embaixo do Guargo da Chuva do Belmonte, não estão lá para isso? Não é para negociar jogador? Não é simplesmente para o Inter falar, a gente não quer, toma o lisieiro de volta aí. Não é, não é, eu estou errado. Vocês acham que eu estou errado? Não é esse o tipo de trabalho do Departamento de Futebol? Os caras que fazem lá o levantamento, o scout, o levantamento dos outros clubes. Os caras ganham para isso. Vamos lá observar o elenco do Inter. O que pode interessar aí? Tem zagueiro lá, bom, que pode negociar com o lisieiro e mandar mais um pereba para lá, ou algum jogador promissor para lá. Não precisa também, não estou falando para prejudicar o Inter na negociação. Fazer uma negociação justa. Vocês não acham que esse é o trabalho desses caras? Porque se não, contratam o Marcos Guilherme, que é São Paulino. Pega lá os caras do City, que ninguém quer, dão de graça. E paga 16 milhões no Galopo, que o investidor some. Assim é fácil. Assim até eu, sou diretor de futebol de São Paulo. E aí, pelo menos a boa notícia é que o Gabriel Neves, a diretoria, está felicíssima, achando que vai contratar e vai pagar os 8 milhões em forma de luvas para o Gabriel Neves, que ele não tem nenhum vínculo mais com o nacional do Uruguai. mas a diretoria dá como certa a permanência do Gabriel por mais três temporadas. Espero que sim. É que eu não confio em nada nessa diretoria. Então, ele é tido como líder no elenco, porque quando ele chegou, a timidez teria atrapalhado, as lesões, ele demorou para se firmar e agora está machucado de novo. Mas existe essa expectativa. Tomara, tomara. Eu gostaria muito que ele ficasse. Melhor você investir dinheiro num cara que você sabe que joga do que num pereba qualquer que é uma incógnita. E ainda sobre o time, olha só. O Diego Costa treinou normalmente, ficou fora três jogos, lesão no joelho. Então, a gente vai ter para a zaga no jogo contra o Curitiba só o Diego Costa, o Léo e o... Quem mais? Diego e o Luizão. Porque Beraldo suspenso, Ferraresi suspenso, Miranda machucado. A zaga realmente se transformou num problema. O Gabriel Neves treinou, mas não tem previsão de volta. O saudoso Nicão treinou. Parte do treinamento com o elenco, mas também não tem previsão de volta. Amanhã a gente fala mais sobre o time, sobre o time que pega o Curitiba. Tem uma sequência aí que tem que se classificar. Tem que ir em pelo menos o oitavo lugar. É o mínimo que esses caras têm que conseguir, tá bom? Gente, eu volto amanhã meio-dia. Amanhã, no vídeo de meio-dia, a gente vai falar sobre os reforços pontuais que o São Paulo vai buscar no ano que vem. Esse é o meu medo. Esse é o meu medo. Esses reforços pontuais que me deixam arrepiado. Eu ia falar cabelo em pé, mas eu não tenho cabelo. Momento, Maguila. Um abraço para o Daniel Fonseca e para o filho Luiz Henrique, de Bragança, Paulista, em São Paulo. Juliano Trovato, de São Paulo. O capital, e para o Marcelo e para o pai, seu Júlio, assim, se a gente lá de Porto Alegre. Se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe seu like, participe, ajude a mídia alternativa. E a gente vai falando, vamos conversando. Amanhã meio-dia eu estou aí. Contratações pontuais. Sabe aquilo de sondar a BMW e ir lá na concessionária ver o preço da BMW e depois comprar um Chevette usado? É, mais ou menos isso. E isso que eu entendo como contratação pontual. Mas amanhã a gente vai falar mais sobre isso. Fiquei com Deus. Aqui na Vais São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.